Olha, o governador Cláudio Castro tomou posse para os próximos quatro anos de mandato. No discurso, ele disse que a educação e o combate ao feminicídio serão prioridade. Tem reportagem do Pedro Paulo Filho na tela do balanço. A cerimônia de posse foi no Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia Legislativa do Rio, no centro da cidade. Entre os convidados, secretários e novos deputados. O novo vice-governador, Tiago Pampolha, chegou acompanhado da família. Estamos felizes, animados, cientes da responsabilidade, do tamanho, do desafio, mas com estado mais preparado, mais maduro, mais seguro, mais equilibrado e pronto para os desafios que vêm. Cláudio Castro chegou para a cerimônia com a esposa, a publicitária, Annaline Castro e Silva, e os filhos, João Pedro e Maria Eduarda. No plenário, Castro foi parabenizado pelo presidente da Alerj, o deputado André Ceciliano. O novo ciclo se inicia. São imensos desafios que o estado tem a enfrentar. A começar por reduzir a sua dependência econômica em relação ao petróleo, e buscar a diversificação de sua economia e de sua base produtiva. O governador reeleito assinou o termo de posse e foi aplaudido. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar a lei e promover o bem geral do povo do estado do Rio de Janeiro. Eleito no primeiro turno, com 58% dos votos, Cláudio Castro chegou ao governo em 2018, como vice de Wilson Witzel, afastado em 2020. Nascido em Santos, no litoral de São Paulo, ele tem 42 anos, é advogado e cantor gospel. Também já foi assessor especial no Congresso e vereador. Em discurso, Cláudio Castro pediu um minuto de silêncio em homenagem à morte de Pelé e das vítimas da Covid-19. Ele ainda comemorou o trabalho à frente do governo do estado, depois do afastamento do ex-governador Wilson Witzel. Com união e diálogo, deixamos a espiral descendente para entrar em um círculo virtuoso. Em 2021, com menos de um ano de trabalho, o produto interno bruto cresceu 4% e a execução orçamentária não apresentou déficit. Cláudio Castro ressaltou a prorrogação do programa Supera RJ, que auxilia famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Ele prometeu a reativação do teleférico do Complexo do Alemão, na Zona Norte, em meados de 2024. E ainda afirmou que a educação e o combate ao feminicídio serão prioridade, com a criação de uma secretaria voltada à mulher. As mulheres precisam e merecem ser cuidadas, protegidas, respeitadas e ter a garantia de direitos e oportunidades iguais na nossa sociedade. Cláudio Castro deixou a cerimônia no fim da manhã e viajou para Brasília, onde acompanhou a posse do presidente Lula.